Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a pesca artesanal na zona da Rábida é feita em aiolas? As aiolas são pequenos barcos ainda utilizados pelos pescadores do Sesimbra. Estes barcos não têm mais de 3 a 4 metros de comprimento e têm um galão, um remate de proa característico. Apesar de atualmente terem motor, as originais eram movidas a remos. As aiolas ainda são usadas na perca artesanal com linha e anzola para apanhar peixe, porvo, choco e lua. E tu sabias que as aiolas eram barcos?